Um município conhecido pela tranquilidade e belezas naturais que pela riqueza cultural e ser celeiro de artistas inspirou a fama de cidade poema 100 dias após o impeachment de Amarildo Alcântara o atual prefeito afirma que teve que arcar com antigos e novos desafios Estou usando essa experiência e esse desejo de fazer o melhor para os munícipes para transformar isso em energia de trabalho com muita criatividade, muito zelo ao dinheiro público muita responsabilidade e com isso está propiciando que a gente possa fazer o Dia do Evangelho que vai ter um grande evento com o cantor Elis Soares que é de conotação nacional promovemos aumento real ao servidor público que era um compromisso nosso com a classe melhoramos o vale alimentação dos funcionários melhoramos o salário do conselho tutelar um reconhecimento pelo trabalho pela importância do conselho tutelar dentro de uma sociedade para que colabore em cuidar da nossa criança do nosso adolescente O afastamento do antigo prefeito aconteceu após a descoberta de um rombo no Instituto de Previdência Municipal o que causou uma insegurança sobre o pagamento dos aposentados Há sido muito difícil mas o compromisso o respeito ao dinheiro público está fazendo com que nós economizemos em outros segmentos para que a gente possa aportar ao fundo cerca de 700 mil reais mês fora dívidas de governos anteriores que a gente paga de cerca de 500 mil reais então é cerca de 1 milhão e 200 mil reais que a gente tira do cofre público para aportar ao fundo para que os funcionários aposentados possam ter seu pagamento em dia O trânsito desordenado é uma reclamação recorrente que o jornalismo da Record já demonstrou Foi anunciada a instalação dos primeiros semáforos da cidade É uma novidade em nosso município e nós vamos colocar semáforos já de alta definição os melhores que existem no mercado brasileiro para que a gente possa também colaborar com o trânsito que é um pouco preocupante em nossa cidade Diversificar a economia local e fomentar o turismo para atrair mais visitantes estão entre os desafios do município A estação ferroviária da cidade que possui uma das arquiteturas mais bonitas da região será reformada O local vai ser transformado em casa de cultura com museu e praça de alimentação Porque nosso município é um município muito rico de fazedores de cultura Mas a gente ainda tem uma carência muito grande de espaço físico para se colocar para se acomodar essa cultura para que ela possa ser visitada permanentemente Porque sem o espaço físico ela acaba ficando um dia no canto e lá ela adormece quando ela volta Então não se cria aquela raiz aquela coisa forte como o artesanato que é uma coisa mundial O mundo inteiro tem a sua raiz no artesanato na sua cultura O decreto federal para que o prédio fosse utilizado como espaço de cultura aconteceu em 2005 O movimento para conseguir toda a concessão foi liderado pela Academia Fidelense de Letras Agora a gente está no desembate desde 2009 Sendo que em 2011 a coisa tomou mais corpo e até a gente conseguir tirar o prédio com toda a documentação do Ministério do Transporte da SPU que é a Preintendência de Patrimônio da União através do Ministério do Transporte e em 2016 a gente conseguiu concretizar essa sessão para se transformar em propriedade do município e ser transformado também num espaço cultural Com um grande número de ciclistas o município vai iniciar a construção de uma ciclovia no trecho que liga o centro ao bairro Coroados O objetivo é prevenir os acidentes no local A obra foi licitada no dia 7 de junho e aguarda ordem de serviço Esse trecho que faz do centro a Vila dos Coroados que é mais um bairro histórico por conta dos nossos índios os nossos primeiros habitantes é um trecho muito perigoso porque é estreito e de um trânsito pesado Essa ciclovia ela vem aí sabe de encontro a proteção de vidas Eu acredito que até o final do mês de junho no máximo no início de julho a obra vai ter seu início um trânsito pesado e um trânsito pesado Obrigado.